Bom, o Plano Nacional de Educação que está sendo elaborado para o período de 2024 a 2034 terá como princípio a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. E para viabilizar o processo participativo na construção desse plano, o Ministério da Educação promove atualmente conferências nas cidades e nos estados e no ano que vem a Conferência Nacional de Educação. Sobre esse assunto eu conversei mais cedo com o secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino, Maurício Holanda Maia. Veja aí como foi a entrevista. Secretário de Articulação com os Sistemas de Ensino, Maurício Holanda Maia, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Secretário, o Plano Nacional de Educação a ser lançado no ano que vem terá como princípios o direito à educação, a justiça social, o desenvolvimento sustentável, não é? Temas que já estão sendo discutidos no contexto aí da Conferência Nacional de Educação 2024. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a importância desses debates. Exatamente. Nós temos um processo, a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, que é o ambiente desse debate. E a conferência a acontecer aqui em Brasília nos dias 28 a 30 de janeiro, na verdade é uma culminância, uma culminância de um processo, como você disse, que se inicia lá no município, com a participação de professores, de técnicos das escolas, de pais, sempre que possível, de ativistas sociais, de conselheiros municipais. Então, dali emergem, vamos dizer assim, os principais temas, que a gente sabe que eles são, em grande maioria, comuns ao Brasil inteiro, mas é muito importante que eles venham dessa discussão a partir dos municípios. Então, nos municípios são eleitos delegados e esses delegados vão para o Fórum Estadual e lá realizam também uma conferência estadual. A conferência estadual tem um caráter mais formal, porque os delegados eleitos na conferência estadual é que virão a Brasília defender, digamos assim, as suas teses, ou as teses construídas nos fóruns estaduais, nas conferências estaduais. Então, é todo um processo de escuta, todo um processo de máximo de escuta qualificada. E já existe nessas etapas, municipal, estadual, um acompanhamento, uma observação, um registro das propostas. Se tiver já alguma proposta que o senhor possa mencionar, como um exemplo de ideias que estão surgindo, por favor. Antes de te dizer sobre isso, dizer que já sai também um documento referência de propostas, né? E então, os fóruns trabalham também sobre esse documento. Eles não estão presos ao documento, mas trabalham sobre esses documentos. Em relação aos grandes desafios que o Brasil ainda enfrenta, né? Nós podemos mencionar a questão da creche, que tem uma cobertura muito baixa ainda no país. Podemos mencionar a questão da formação profissional. Os nossos jovens querem formação profissional. Numa enquete em que nós tivemos respostas de 105 mil jovens, 83% dizem que querem educação profissional, né? E vamos dizer assim, eles querem, o Brasil quer, então nós precisamos marcar esse encontro. Um outro problema que ainda precisamos encarar com mais capacidade é a profissionalização do professor, né? Muitos avanços foram feitos no país desde 96 e, incrementalmente, 96, 2007, a lei do piso salarial. Mas ainda há muito o que se conquistar, né? Hoje nós enfrentamos um desafio muito grave, que é o número de professores temporários nas redes, tá? Que é uma forma disfarçada de desprofissionalização, né? Sim. O que mais? O tempo integral, por exemplo. Nós temos um dos menores jornadas do mundo. E fica quase inacreditável, né? Que o Brasil tenha uma jornada tão pequena, de quatro horas aula, né? Quando a gente sabe que o tempo integral pode ser uma oportunidade de um processo mais qualificado de convivência entre professores e alunos, né? E tudo isso surgindo, então, nesses debates nos municípios, nos estados. E é interessante, um aspecto bastante positivo do Plano Nacional de Educação, é que ele é construído para um período longo, dez anos, né? 2024 a 2034. Ou seja, esse processo vai além daquilo que um governo planeja para o país, mas é o Estado brasileiro se preparando para uma reforma, uma modernização na educação, uma melhoria realmente sólida na educação do país. Exatamente, Roberto. E esse é um tema muito interessante, sabe assim? Porque menos de dez é pouco, mais que dez é muito, sabe assim? Por exemplo, você não pode fazer planos para um mandato de presidente, né? Também, se fizer planos para três mandatos, para quatro mandatos, os objetivos se dissolvem, né? Então, essa ideia de plano nacional é muito boa, muito importante, porque você tem a possibilidade de estabelecer metas que são visualizáveis, né? Podem até não ser alcançáveis na sua totalidade, mas que é possível visualizar. O senhor colocou aqui a data da Conferência Nacional, janeiro de 2024, está bem próximo, mas ainda dá tempo do cidadão lá no seu município, Estado, dar alguma contribuição, secretário? Nos municípios, as conferências devem acontecer até o final desse mês, tá? E em seguida, as conferências estaduais irão até 19 de novembro. A gente consolida todo o material para ter essa Conferência Nacional aqui. E como que o cidadão faz? Então, ele deve procurar na sua cidade... Olha, na sua cidade, procurar as lideranças que organizam o fórum municipal, né? A conferência municipal. Normalmente, pessoas ligadas à Secretaria de Educação, pessoas ligadas ao movimento sindical, aos conselhos municipais, aos conselhos tutelares, né? São essas pessoas. E para a gente encerrar, secretário, com a sua visão e experiência de educador, de gestor da educação, qual vai ser a grande contribuição, a transformação mesmo que todo esse processo, que passa pelas conferências, mas terminará aí com a construção desse Plano Nacional de Educação, vai trazer para a sociedade brasileira? Pelo fato de eles já disporem de um documento referência, a sociedade vai poder participar da discussão de forma muito mais qualificada. Então, o que a gente sente é isso, é que a cada edição das conferências, a gente consegue agregar mais valor na metodologia, na forma de trabalhar. Muito bom. Maurício Holanda Maia, secretário de Articulação com Sistemas de Ensino. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil em Dia. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade e não posso deixar de enfatizar o convite que no nível de cada território, nos municípios, no Estado, aqui no Distrito Federal e no nível nacional, cada entidade, cada representante tem a sua participação. Obrigado. Obrigado.